E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer aquele maravilhoso, aquele suculento, aquele sabor delicioso. Nós vamos fazer bacon. Que coisa maravilhosa. Nós vamos preparar aquele bacon artesanal. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós estamos aqui utilizando 2,1 kg de toicinho de barriga. Olha que maravilha. Carnudo. Também é chamado em determinadas regiões de panceta. Então aqui eu já tirei os mamilos dela. Olha aqui. E agora nós vamos começar a preparar o tempero que vai sobre essa peça, onde nós deixaremos maturando 3 dias. Vamos lá? Em um recipiente vazio, nós vamos colocar primeiramente os nossos temperos secos. Aqui nós vamos colocar 60 gramas de sal fino, que equivale a 4 colheres de sopa de sal. Ok? Também vamos utilizar 5 gramas de pimenta calabresa, que equivale a 1 colher de sopa. Vamos utilizar também 5 gramas de sal de cura número 2, que equivale a 1 colher de sopa. E vamos utilizar também 6 gramas de zimbro. Aqui eu já triturei ele num socador. Agora o que faremos? Vamos misturar os temperos sólidos. Olha pessoal. Já está bem misturado. Agora vamos misturar os temperos líquidos. Aqui nós vamos utilizar 20 ml de whisky. O que você tiver em casa. Vamos utilizar melado. Aqui nós vamos estar utilizando 20 ml também de melado. Você também pode estar utilizando o açúcar mascavo. Ok? E também vamos estar utilizando pessoal 20 ml de fumaça líquida. Agora vamos misturar todos esses ingredientes. Olha pessoal. Vamos misturar bem. Porque agora nós vamos começar a temperar a nossa carne. Olha pessoal. Agora pessoal. Vamos virar primeiramente a nossa peça. Onde que vai a maior quantidade de tempero. Aqui a gente pode... Colocando com uma colher. E misturando bem. Espalhando bem com as mãos. Ok? Olha pessoal. Vamos misturando. Envolvendo toda a nossa carne nesse tempero. Então pessoal. Toda a nossa carne já está envolvida. Com o nosso tempero. Olha que peça que ficou maravilhosa. Agora o que nós vamos fazer. Nós vamos envolver essa carne. Num saco plástico. E vamos reservá-la na geladeira. Durante os 3 dias. Que é o período de cura da nossa carne. É o tempo que ela vai ficar corando. Vamos lá? Aqui nós pegamos um saco plástico. Grande. Vamos enrolar a nossa carne. Para ficar mais fácil de embalar. Vamos pegar o saco plástico. E envolver sobre essa carne. Olha pessoal. Assim fica muito mais fácil. Aqui agora. Nós vamos. Nós vamos. Enrolar. Amarrar. E levar. A geladeira. E vamos deixar. Ela maturando. Ela curando. Durante os 3 dias. Ok? Aí quando terminar. A gente inicia o nosso processo. De defumação do nosso bacon. Então até mais. Então pessoal. Passado 3 dias. De maturação. Da nossa panceta. Do nosso. Tocinho de barriga. Nós vamos desembalar. Para que? Agora nós vamos secar. A nossa carne. Porque está vendo? Ela desidratou bastante. Então agora nós temos que secar. Aqui nós vamos utilizar papel toalha. E vamos tirar o excesso. De água. Que está sobre a peça. Vamos secar bem. Está vendo pessoal? Um aroma maravilhoso. Podem ver que a carne já está. Vermelhinha. Ok. Vamos secar a tábua também. Viramos a nossa carne novamente. Acabamos de secar. E agora pessoal. Nós vamos preparar. A nossa carne. Então pessoal. Os furos. Na nossa carne. Já estão. Prontos. Agora nós vamos. Fazer as amarrações. Utilizando barbante. Para que? Para levar o defumador. Ou o recurso que você tiver em casa. Ou uma churrasqueira. Ou um defumador portátil. E aí fica bem TD. Agora eu vou amarrar. Fazer as amarrações aqui. Então pessoal. Já fizemos a amarração da nossa carne. Agora nós vamos levar ela para dentro da churrasqueira. Para começar o processo de defumação. Então pessoal. Aqui está o nosso bacon. Finalizado. Olha que maravilha. Olha bem defumado. Olha a pele rosadinha. Olha o tempero todo entranhado na carne. Ela bem defumada. Nós deixamos em média de 18 horas. Descansando durante uma hora. Uma hora e meia. Aqui está o nosso produto acabado. Agora eu vou cortar os barbantes. E venho cortando o nosso bacon. Para mostrar como ficou a carne. Ok? Então pessoal. Primeiramente eu quero fazer uma observação. No comentário que eu fiz anteriormente. Onde eu utilizei uma palavra que eu achei errada. Onde eu falei que pode usar churrasqueira. Um defumador portátil. Ou o que bem entender. O que bem entender. É o meio que você tiver para fazer a defumação. Ok? Então você faz a defumação com os meios que você tiver. Eu indiquei uma churrasqueira ou um defumador portátil. Ou o que eu tenho em casa. Então fica à vontade com os meios que você vai utilizar. Ok? Então vamos lá. Agora vamos ver como ficou o nosso produto acabado. Vamos cortá-lo em fatia. Vamos lá? Olha pessoal. Olha que maravilha pessoal. Ficou bem vermelhinha. Olha aqui. Vamos partir mais uma fatia. Do nosso bacon. Olha. Olha pessoal. Olha bem rosadinho. Olha que maravilha. Aí fica a nossa dica do nosso bacon artesanal. Olha pessoal. Olha pessoal. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse bacon artesanal é fantástico, não é? Fica aí mais uma dica do Cozinhando Comorete. E não esqueçam de escrever no nosso canal. Dá um like nos nossos vídeos. Nos curtir no Facebook, Instagram e no Twitter. Ok? Até a próxima. Tchau.